Essa certeza me deixa cheio de esperança de que logo, logo, todos nós vamos conseguir avançar ainda mais na superação dessa crise. As pessoas vão poder andar nas ruas sem máscara, as crianças vão poder voltar à escola normalmente, a economia vai voltar a girar do ritmo de sempre ou ainda mais acelerado. Mas isso só será possível se cada um fizer a nossa parte. E sobre isso, não tenho dúvida, nós vereadores de Fortaleza estamos muito conscientes da nossa responsabilidade e não vamos descansar enquanto não superarmos esse momento juntos. Eu acredito que esse momento nós vamos daqui a pouco superar e dentro de alguns dias nós iremos estar aqui sem máscara, sem mais essa preocupação da contaminação do vírus, porque eu acredito nessa vacina, eu acredito nos trabalhos que estão sendo realizados pelos órgãos do governo, por todos aqueles que estão à frente, encabeçando essa pandemia, para que a gente possa retornar as nossas atividades 100% plenas e a nossa economia voltar a crescer e a nossa saúde está mais segura. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os colegas vereadores, peço a todos vocês o empenho, peço que todos aqui possam se dedicar o máximo possível a olhar com um olhar diferenciado os problemas da nossa cidade e poder enfrentar esses problemas e encontrar soluções, porque o nosso povo precisa e o nosso povo espera muito de cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado, bom retorno às atividades presenciais desta casa e se Deus quiser, nós vamos ter dias melhores pela frente.